Eu moro, eu moro, aqui MT, a página que mais cresce, que mais cresce, que mais cresce no Brasil. Alô moçada, como é que estão as coisas por aí por aqui, DJ Celso vai começar mais uma super produção. Regulando os graves, médios e agudos, começamos com o melhor do Midback. Eu moro aqui, MT, a nossa página no Facebook. Acesse já, acesse já. Apoio Bricka em Jovais. Apoio Bricka em Jovais. Apoio Bricka em Jovais. Apoio Bricka em Jovais. Tchau, tchau. 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 This is a time DJ Celso nas mixagens Tchau Eu moro aqui, MT A página que mais cresce no Brasil Isso mesmo, acesse lá, amigão www.facebook.com Barra Eu Moro Aqui, MT 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto